Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor Autor, Pedro Dong Título da semana 2, Destinatário Timóteo, parte 2 Quinta-feira, ler com oração 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabês ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aprendendo com o modelo de Paulo Paulo e Silas foram para a Tessalônica e pregaram o Evangelho. Judeus da sinagoga foram persuadidos, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A igreja em Tessalônica era promissora e apresentava condições favoráveis para acompanhar o mover do Espírito. Mas logo veio a perseguição. Paulo não pôde ficar muito tempo em Tessalônica. Ele logo teve de deixar a cidade. De Tessalônica eles foram para Bereia. Entretanto, os judeus de Tessalônica também causaram tumulto em Bereia. Os irmãos então levaram Paulo para Atenas. Mas Silas e o jovem Timóteo permaneceram lá. Em Atenas, Paulo se deparou com a idolatria dominante na cidade. Não obstante pregou o Deus desconhecido, o Deus único que criou os céus e a terra e que estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão, Jesus Cristo, tendo-o ressuscitado dentre os mortos. De Atenas, o apóstolo foi para Corinto, onde encontrou Áquila, marido de Priscila, e juntos trabalharam fazendo tendas até a chegada de Silas e Timóteo. Ao escrever aos tessalonicenses, Paulo mostrou-lhes o quanto foram maltratados e ultrajados. Esse era o espírito dos apóstolos. Eles permaneceram pouco tempo em Tessalônica, mas tiveram muito fruto. Apesar das lutas, não tinham medo. Sabiam que o império das trevas resistiria com todas as forças, levantaria perseguições, tribulações, mas eles estavam ao lado de Deus. Deus é conosco. Esse mesmo espírito deve motivar-nos, pois cada um de nós é um guerreiro do Evangelho do Senhor. Não temos medo de tribulação e da ação do inimigo. O Senhor nos guarda. Ele é conosco porque estamos fazendo a obra do Espírito. Timóteo aprendeu tudo isso na prática. A melhor maneira de aprender é na prática. Paulo era um modelo de pureza, entrega e sacrifício. É de tal modelo que devemos aprender. Não devemos ter amor pela fama, nem almejar galgar posições na obra do Senhor para obter poder e regalias. Nada disso. Estamos aqui para nos sacrificar em favor da obra do Senhor. Temos de ter esse espírito. E mais. 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, dizem. A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Podemos enganar aos homens com nossa eloquência, passando a impressão de que sabemos fazer as coisas. Mas não enganamos a Deus. Se Deus não aprova seu procedimento e seu coração, ele não vai usá-lo. Não há unção do Espírito. Não há respaldo do Senhor para o que você faz e fala. Tudo que Paulo fazia era respaldado pelo Espírito, porque ele era aprovado por Deus. Assim, amado leitor, não busque a glória dos homens, nem busque ser aprovado por eles, mas por Deus. Se Deus retirar sua unção de você, nada mais haverá a fazer. Leamos 1 Tessalonicenses 2, 5. Diz assim, A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabês, nem de intuitos ganaciosos. Deus disto é testemunha. Alguns podem querer estar na igreja para obter algum tipo de vantagem ou regalia. Isso é muito feio. O Senhor precisa de pessoas puras. Não estamos aqui para buscar algo para nós mesmos, mas para levar a cabo a vontade do Pai. E ainda, 1 Tessalonicenses 2, 6. Diz, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O apóstolo Paulo não buscava a glória de homens. Antes, como uma mãe cuidava dos Tessalonicenses, noite e dia, com muita dedicação e lágrimas. Mesmo não se sentindo bem, uma mãe cuida de seus filhos com amor. Mãe não tem férias, não tem regalias e mesmo doente se preocupa com o cuidado dos filhos. Assim era Paulo com os Tessalonicenses e com todas as demais igrejas. É esse espírito que devemos ter. Pergunta de hoje, o que devemos aprender com o modelo de Paulo? Jesus é o nosso Senhor.